Salve pessoal, prazer, John Felizberto Bom pessoal, recebi algumas dúvidas aí de pessoas perguntando se pode carregar bateria de lítio Bateria de 3.7V para carregar direto no celular E a resposta é sim pessoal, mas tem que ter um cuidado porque senão pode ficar igual essa daqui Se a bateria pode correr o risco de explodir, tá bom? Então muito cuidado aí para que não venha a ocorrer isso Então vou passar aqui a dica para você carregar, poder carregar sua bateria de forma segura Sua bateria de lítio, lembrando pessoal que a técnica é diferente, tá bom? A técnica é diferente de carregar a bateria de ácido chumbo Então o carregador que vamos precisar para carregar essa bateria Bateria de 3.7V, vamos precisar de um carregador de 5V Pode ser um carregador de celular Que a potência esteja em média aí uns 200, 300 mAh Até 700 ou 800 mAh Até 1 mAh de potência Também vai funcionar No caso este daqui, ele é 5V, 1 mAh de potência Pode colocar o cabo Então o que você vai fazer Você pode sim pegar já a bateria E ligar o positivo do carregador Vamos ver quanto está a tensão dessa bateria Na escala de 20V DC aí E vamos ver agora Aqui no negativo Pronto pessoal, essa bateria está com 4.1V Ela está carregada, que eu já tinha carregado antes A bateria descarregada vai dar para 3.7V Mais ou menos 3.8V Abaixo de 4 Então pessoal Vocês podem sim Ligar o carregador Direto na bateria Positivo Não vai errar, está bom? Certinho aí E o negativo No caso deste daqui pessoal O negativo do cabo é o branco O mais importante é o vermelho e o seu positivo Então vamos ver aqui quanto está a tensão Na verdade já é 4.1V Mas vamos ver aqui Quando ligar o carregador Na energia Então vou ligar O carregador na energia Então olha aí na subida de tensão Então começa a subir um pouco Bom pessoal, tinha dado um probleminha aqui Estava com mal contato com o fio Então a tensão da bateria está Em 4.1V Então vou ligar agora o positivo Então já sobe para 4 4.4V Devido a tensão Chegar próximo do 5V Então o que vai acontecer? Nesta configuração aqui Você ligando o carregador de bateria Direto na bateria de lítio De 3.7V O máximo que você pode deixar Deixa eu desligar aqui O máximo que você pode deixar Vai ser um tempo De 20 a 3 minutos Para não vir a danificar a sua bateria No máximo isso Não passe de meia hora Não passe Que pode prejudicar a sua bateria Agora Se você quiser dar uma carga completa No caso aqui é uma carga rápida Toquei uma carga rápida Mas no caso você queira Carregar uma carga mais completa Uma carga mais lenta Demorada Então você tem que fazer A seguinte configuração Deixa eu desligar aqui Essa montagem aqui Vou deixar só negativo pessoal Para vocês verem aqui Então o correto É você Ter um diodo aí Pode ser diodo para 1 pé 2, 3, 4 Vou utilizar aqui um O famoso aqui 6x10 Que fica maior de vocês entender Devido a essa listrinha aqui Para ser maior Então vou mostrar para vocês aqui Como é que vocês vão fazer Para dar uma carga mais lenta Demorada Você vai pegar o positivo Do carregador Da saída do carregador E vai ligar Aqui na parte De trás do diodo Essa parte negra aqui Que é um anodo Vai ligar aqui Vou fazer aqui uma pequena saudade Para vocês verem Bom meus amigos Se vocês estiverem gostando do vídeo Do conteúdo aí Deixa um joinha Compartilha com os amigos aí A ajuda dos projetos Então Dessa maneira pessoal Positivo Soldado No anodo Essa parte preta aqui Então o outro positivo Vocês vão ligar Direto aqui na bateria Pessoal Por que isso John? Já nós vamos ver Calma aí E o negativo Vai direto Na bateria Direto Direto Então agora eu vou Colocar o multímetro Aqui o negativo Vou colocar Aqui na linha De 5 volts Para vocês verem A tensão Antes do diodo Pessoal Ó Temos 4.8 volts Agora eu vou medir Aqui Depois do diodo Ó E temos a tensão Mais baixa Que chega próximo Dos 4.15 volts Ou seja Pessoal O diodo Vai ajudar a derrubar Um pouco Essa tensão Que a tensão A tensão real Do carregador Vai ser 5 volts Então o diodo Vai derrubar um pouco Essa tensão Para que Não chegue tão alta Próximo dos 5 volts Tá bom? Então Vai dar A carga lenta Nessa configuração Colocando o diodo No positivo Do carregador Você pode carregar Até pessoal De 2 De 2 horas Até 4 5 horas Tá bom? Dependendo da potência Carregada Como eu falei De uns 300 miliamperes Até aí 1 ampere Tá de bom tamanho Se pode colocar Se você também pode colocar O diodo 1N4007 Aquele pequenininho Até pode pessoal Se for uma bateria menor Se você ver Que ele tá aquecendo muito Você pode pegar nele aqui Ó Se tá aquecendo muito Então você troca Por um maior Pode utilizar O diodo de 2 amperes 3 amperes O diodo serve Pessoal Pra proteger a bateria Como eu falei Para não vir Aquecer Com muito tempo Porque Se não pode acontecer Isso aqui ó A bateria carregada Pessoal Vai chegar numa tensão De 4.1V Como no caso Que já tá carregada 4.1V 4V 4V 4.1V 4.2V Vai depender Como está A vida útil Da bateria Se tá recarregando Direitinho Agora pessoal Deixa eu falar pra vocês Aqui sobre essa bateria Que eu mostrei No começo do vídeo Deixa eu desligar Aqui Bom pessoal Essa bateria aqui Um amigo meu Estava carregando Ela em casa Direto no carregador Por isso que eu tive a ideia De fazer esse vídeo Pra vocês Ele pegou Simplesmente o carregador Ligou direto aqui Para carregar E não colocou o diodo Então ele deixou carregando Na média Na média Umas duas horas Então quando ele foi ver A bateria Que estava Perfeita Desse jeito Aqui A bateria Enchou Desse jeito Aqui Tá entendendo Então correu risco De explodir Talvez não explodir Porque o carregador Dele Era um pouco Mais fraco Mas se fosse O mais potente Ele tinha Explodido Agora vamos ver Quanto está Essa tensão Se você gostou Do teste Pessoal Deixou um joinha No vídeo Para ajudar O criador de conteúdo A trazer mais vídeo Aqui de dica Para vocês Então deixa eu ver Aqui essa tensão Ó pessoal Embora aí Esteja com 3.8 volts Mas com certeza Já foi comprometida A vida útil Dessa bateria Que as baterias De lítio São mais sensíveis Essa daqui Já não é mais De confiança Pessoal Deixar Em projetos Essas baterias Aqui pode ser Reutilizada Em caixinhas De bluetooth Pode também Utilizar Essa técnica Aqui Em bateria De celular Tá bom Colocar um diodo Positivo Para proteger A bateria Sobre tensão Então senhores Se vocês quiserem Ver carregador Mais potente Tem no canal O passo a passo Completo Carregador Feito com transformadores E também Fonte para ação automotiva Deixa o like No vídeo pessoal Se inscreva no canal E ativa o sino Valeu senhores E ativa o sino